Música Arcebispo Metropolitano Dili, favoritos perfeito, bem-mão na rua, com a caridade de Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia. Música 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 Arcebispo Metropolitano Dili, Dom Virzilio Cardeal do Carmo da Silva SdB Hateten, naima roma que minha graça, o origem da irmã na rua, o designo da modelo, o fim de ser, o de Hatamba na Inebolu. Naima roma que ele não vai dar a lei, hoje a gente promete, a atitude a Cristo, e a dar a lei, então, vem a tu ser na rua, fiel na fatim, halau de dia que a gente não vai dar, e a dar a lei que a gente não vai dar a lei. A tu ser, a gente não vai dar a lei, o modelo, o fetorão, o roto, o jovem, se a gente não vai dar a lei, e a gente não vai dar a lei, e ela não vai dar a lei, e ela não vai dar a lei, e a franca, Eu acho que a minha irmã, Francisca Suárez de Araújo, é uma pessoa fácil dizer que o desafio é possível decidir que é fiel para a Roma, que é uma pessoa que está em casa. Eu acho que é a graça. Eu acho que é uma pessoa que está explicando a graça. Então, eu acho que é um instrumento que é a graça. Eu acho que é uma pessoa que está em casa. Eu acho que é uma pessoa que está em casa. Dulce da Costa, bendito abadi, Zémen.